A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 15 versículos 3 a 7 Naquele tempo Jesus contou-lhes esta parábola Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e chegando em casa reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão Solenidade do Sagrado Coração de Jesus Jornada Mundial de Orações pela Santificação dos Sacerdotes Temos muitos motivos para nos voltarmos com toda a abertura do coração e viver essa sonenidade que nos mostra o coração de Jesus misericordioso Coração cheio de bondade voltado para nós Coração de pastor que vai em busca da ovelha desgarrada, a ovelha perdida Coração que tanto amou o mundo e por ele não foi amado, como diz nosso Senhor, a Santa Margarida Maria Hoje é a festa da certeza de que um coração como o nosso já está no céu Jesus ressuscitou, o seu corpo glorioso, subiu para o céu, depois levou Nossa Senhora junto E nós também somos chamados e um dia estaremos junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo na eternidade Enquanto caminhamos nessa terra, tenhamos em nosso coração os mesmos sentimentos que foram os de nosso Senhor Jesus Cristo Como ensina o apóstolo São Paulo, ele que não se apegou a sua igualdade com Deus Mas se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz É o bom pastor que se dobra, que vai até o chão para buscar aquela ovelha que estava perdida É bom nesse dia, antecipar dentro do coração de cada um de nós A festa que ocorre no céu e na trindade Quando nós nos convertemos dos nossos pecados Quando saímos dos nossos pecados Nosso Senhor faz festa, o céu se alegra Há mais alegria no céu por um pecador que se converta Do que por 99 justos que não precisam de penitência Seja essa a nossa alegria Seja o gosto de nossa vida Experimentar o que Deus quer com toda certeza Realizar em nosso coração É palavra de vida eterna Inscreva-se